Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Climotos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui na internet, né? Climotos aí de São José dos Campos, São Paulo, mais precisamente no Jardim Satellite, se você quiser conhecer, na descrição aqui tá nosso endereço e e-mail para contato e também link Mercado Livre para você adquirir nossos produtos que vendemos aqui na loja também, né? Beleza? Recado dos dados, marketing feito, o que que vamos fazer hoje? Peugeot 207, carrinho já apareceu aqui no canal, vou deixar um card aqui em cima, né? Linkando no vídeo anterior da manutenção desse carro, o cliente disse, Michael, meu ar parou de funcionar, condenaram o meu compressor. Puts, cara, sério? Dá uma olhada pra mim? Claro, com certeza. Aí tirei o protetor de cárter aqui, nosso multímetro simplesinho, aquele mais humilde, fiz um teste lá, a bobina magnética tem resistência, vinha os 12 volts, a bobina estava imantando, porém, porém, o defeito estava nesta peça. Isso aqui se chama cubo da embreagem, né? Eu vou mostrar pra vocês que o ar não está gelando, ó, vou ligar aqui. Pronto, vamos ligar o carro. Ponto morto, né? E vamos ligar o ar condicionado. Vamos ver no painel? 29 graus aí, né? 29 graus, o ar está lá, ó, ligado, saindo ventinho e 29 graus, não está gelando o ar condicionado. Beleza, vamos desligar tudo aqui. Vamos desligar a câmera térmica, vamos deixar ela aqui dentro, porque a gente vai trabalhar nela. Agora eu vou erguer o carro e a gente vai olhar o carro por baixo. E aqui, turma, compressor do ar condicionado, correia no lugar, tudo certo, né? Fiz o teste de resistência aqui na bobina. Beleza, bobina que tem resistência. Fiz o teste que vem 12 volts e não prestei atenção no detalhe, né? Estava faltando uma peça aqui na frente, ó. Está vendo? Esse aqui é o eixo que gira e aqui é um magneto, né? Essa bobina aqui é magnetizada, ela gira, claro, em cima do enrolamento. Sem a peça aqui, ela não vai acoplar direito e não vai funcionar. Você entendeu, velho? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Tem mais um macetinho aqui, ó. Tem um macete aqui que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu bater aqui. Não vai sair. Não saiu. Não saiu. Vocês vão ver aqui, ó. Uma arruela, duas arruelas, três arruelas, né? Perfeito? Essas arruelas que vai dar a regulagem aqui, ó. Ele vai ficar lá. Não pode encostar de travar, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou botar com duas arruelas. Vou botar duas arruelas ali pra dentro. Vou ajeitar lá. Pronto. E agora a gente vai encaixar aqui, ó. Podem ver aí que ficou bem justinho, né? Não tá raspando nem nada. Tá tudo certo. Agora eu vou pegar o parafuso. Vou botar uma gotinha de loctide nele. ó, não quer sair. Pronto. É, era pra ser uma gotinha só. Deixa eu tirar o excesso aqui na bancada. Uma mão só é complicado. Eu vou apertar aqui esse parafuso. Vou ligar o ar e vou ver se vai fazer barulho. Se fizer barulho, eu boto mais uma arruela. Se não fizer barulho, beleza. Ele tem que ficar girando livre. Não pode ficar travado. Deixa eu pegar a chave, vou apertar lá. A gente vai descer o carro e vai ver como é que ficou. Pronto. Até aqui agora, ó. Deixa eu pegar essa lâmpada aqui. Fazer assim, ó. Isso. Acho que agora melhorou. Ó. Polinha no lugar. Tá vendo ali? Tá girando livre. Não tá roçando em nada. Aparentemente não roçou em nada, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ligar o carro e vai ver se vai ter barulho. Se tiver barulho, a gente desmonta e bota mais uma arruela para afastar ele aqui, ó. Ele tem que ter uma folguinha bem pequena. Se a folga ficar muito grande, ele vai começar a clipar. Ele atraca e solta. Atraca e solta. Daí fica... Dá um meme isso aí. Nossa. Virei meme agora. Putz. Beleza. Vamos lá. Vamos ver o carro funcionar para a gente ver como é que ficou. Vamos lá, turma. Eu não vou entrar dentro do carro. Vou dar partida aqui agora. O carro já funcionou. Tá. Eu vou entrar. Pronto. Eu vou entrar. Deixa eu entrar no carro. Sou gasolina mesmo. Pronto. Então vamos lá, turma. Vamos lá, ó. Aqui, 29 graus ali no painel, ó. Vocês estão vendo? 29 graus, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos ligar o ar. Vamos ver agora. Parece que já atracou lá na frente. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. 26 graus. Vocês estão vendo como tá caindo a temperatura. Já mudou a cor do painel. 20 graus. 19. 17 graus. 17 graus. 18. 17. 16. 15 graus. Vamos ver. Vamos ver quanto é que baixa. Vamos esperar um pouquinho. Assim, ó. Tá saindo ventinho ali. Ar ligado. Lá na frente tá tudo ok. 10 graus. E o nosso ar-condicionado voltou a funcionar. Vamos ver desse lado aqui, ó. 10 graus. 9 graus ali. A parte mais geladinha, ó. 9 graus. Aqui também. Vamos ver aqui. 11 graus. Aqui é mais afastadinho, né? O outro difusor também. 10 graus. Show de bola, turma. Show de bola. Vocês veem a diferença aí do painel já, ó. Como já ficou mais azul. Ó, aqui tá dando 5 graus. 5, 6 graus. É, ué. Olha, 6 graus. Foi de bola. Então é isso aí, turma. Nosso ar-condicionado já voltou a funcionar. Um defeito simples. Aí, iam condenar o compressor completo do nosso cliente, né? Mas não há nessa necessidade. Eu vou desligar aqui o ar. E a gente vai lá dar uma olhadinha pra ver se não tem nada roçando. Não tem nada roçando, a gente vai botar o protetor de cárter e já tá encerrado o nosso vídeo. Fala, turma. Embaixo do carro aqui agora, ó. Olha aí. Compressor girando. E nem sinal de chegar perto ali, ó. Aí que é bonito, ó. Tão vendo ali? Não tá fazendo barulho, não tá fazendo nada. Aí tá bonito, ó. E é assim que a gente trabalhar. Tem uma folguinha bem mínima. É um show de bola. Olha aí. É isso aí. Trabalho concluído com sucesso. E é isso aí, turma. Videozinho bem rápido. Uma dica bacana aí de ar condicionado que parou de funcionar. Acende a luz no painel. Não tem o barulho de atraco. Não gela. E podem condenar o seu compressor completo quando muitas vezes é só o cubo da embreagem. Se você estiver andando que o carro cai, escutar um barulho muito forte com alguma peça que caiu. Dá uma paradinha. Se for num lugar seguro, pare o carro e junta a sua peça. Que às vezes dá pra reaproveitar, né? Então, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Deixa aquele like bacana. Tira as suas luzes nos comentários. Aqui na descrição do vídeo tem nossas redes sociais. Nosso e-mail pra entrar em contato. O endereço aqui da oficina e o link do Mercado Livre. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fui!